A esperança chegou, chegou, anota aí E a turma da bola juntou Pra dividir, liga aí, liga aí 0,502.013 0,07 pra duvar 7 reais 0,502.013 0,20 pra duvar 20 reais 0,502.013 0,40 pra 40 reais Liga aí, liga aí, vem É a esperança que nos une O Santos Futebol Clube apoia esse projeto